. Segura Morão, segura. Segura Morão... Segura Morão na pegada... tirando uma fêmea, viu, a segunda do dia, olha a presa do Morão olha se está filmando isso aqui é uma presa Morão na pegada, dia 22 de setembro de 2022 tirando uma fêmea solteira essa vai para todos os grupos que são dois rubabós para o meu amigo Rayone, vou tirar aquele jeito Rayone, o filho dele, não estou lembrando se é Rian ô pegada bruta, hein, Morão na pegada vai para Eric, para Luquinha, Lucão para Nietzsche, para Micael ô Morão de presa a primeira pisei no mato, mas ele se assustou mas agora, solta Morão para Eric, Luquinha, Lucão, para Darcy, para Jonas para Rony, solta Morão solta para Vinicius solta Morão rapaz, e agora? vai para para meu amigo Fábio Fábio do Gás isso aqui é uma pegada vai para para Carlos, para o Diodion solta Morão, solta vai retorar o dedo solta o Diodion enfim enfim galera, para todo o goleador derrubar solta Morão vai para os tabuqueiros aqui galera fêmea soltura para o meu filho Renê, para o meu tio Rociene para Muri, para Dando Maluquinho, para Dedé do Gato, para Tanta vai para os tabuqueiros vai para Aldo, Dudé do Dão Dão de Ramos Paulinho da Goiaba para o amigo Gotinho, Rafinha Novinho, João da Zebra para a galera de São Paulo para a gente para Fabiano, Michel Valmi, Marco do Galo meu amigo Serginho enfim galera, para todos de São Paulo para atingir, já falei Fábio do Gás vai para Majorinaldo vai para Joab, vai para o meu amigo é Marco Olegara, dos galos de máquina lá, enfim galera vai para todos do grupo que eu participo Morão na pegada, 22 de setembro de 2022 a coleta é uma fêmea agora segunda coleta do dia, segundo que bate segundo que fique